E falando em prefeito, a gente continuar nesse tema, no tema de prefeituras, prefeitos, vamos falar de putaria, vamos começar a live falando de putaria, já que a gente falou de prefeito, políticos caem na putaria em boate após evento no Distrito Federal, vai prefeito! Pode escrever isso numa manchete? Eu acho que pode, eu sou favorável a usar os termos populares, como as pessoas conversam nos bares, entendeu? Ninguém fala, ah, político caiu na esbórnia, que esbórnia? Nem existe essa palavra no cotidiano de ninguém, entendeu? Você não fica trocando ideia com o Machado de Assis, com a Raquel de Queiroz no bar, na academia. A gente fala putaria, ninguém fala esbórnia, até na igreja se fala putaria, tá? Exceto na igreja lá do Rodolfo, que aí eles têm uns termos mais técnicos, né? Jezebel, ele errou, ele errou, Jezebel, mas... Eu sempre falo, não estaria passando por nada disso, né, Rodolfo? Se estivesse na putaria, na droga e fazendo show com Raimundo, escolheu a sua vida, é problema seu. Alvoroçada, a tropa de pelo menos 50 garotas de programa dava tudo para chamar a atenção de prefeitos e suas comitivas, hora de faturar, opa, deixa eu passar rapidinho essa foto aqui. Enquanto o vento frio, olha só, é um poético esse texto aqui. Ah, é, 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 eles se redimiram. Truma capote, truma capote. Eles se redimiram, depois do putaria no título, eles se redimiram. Enquanto o vento frio cortava a madrugada de quarta-feira, 22 de maio, na área central da capital da república, e os termômetros beiravam uns 16 graus, temperatura dentro de uma boate de prostituição, a cerca de 800 metros da esplanada dos minissérios, ignorava a friaca, aí já usou um termo mais popular, né, e se mantinha em ebulição. Olha que bonito, alvoroçada, a tropa de pelo menos 50 garotas de programa dava tudo, opa, para conquistar a atenção de prefeitos e suas comitivas. Os chefes de dezenas de municípios de todo o país haviam desembarcado no DF para os três dias de eventos organizados pela 25ª Marcha dos Prefeitos, como é de praxe e já mostrado anteriormente, após agendas oficiais, as noitadas são regadas a álcool e sexo. Sempre negociado em altas cifras com as prostitutas, claro que o texto vai prezar aqui por responsabilidade jurídica, mas a gente não pode esquecer que além de álcool e sexo, sempre tem muita cocaína também nesses eventos. Aos berros de vai, prefeito, era fácil identificar quando assessores gritavam e encorajavam o chefe da comitiva a abraçar e beijar as garotas durante os shows de striptease. Bonachão muito suado, bonachão muito suado e desígnito pela bebedeira, um dos prefeitos estava animadíssimo após as consecutivas doses de vodka com energético, que aliás custavam insanos R$ 55 por latinha. A coluna na mira acompanhou duas noites de gandaias comandadas pelos prefeitos por seus grupos políticos em solo brasiliense. Chapa preta. Estacionados próximo à boate, carros que ostentavam placas nas cores pretas do Poder Executivo Municipal denunciavam a presença dos prefeitos. Dentro da casa, apinhada de seguranças do estabelecimento, os políticos e assessores ocupavam mesas redondas cercadas por cadeiras de veludo vermelhas. O poderio financeiro era ostentado por combos devidamente expostos sobre a mesa. Era o chamariz para atrair as garotas mais caras da casa. O prefeito, sentado no fundo do salão, estrategicamente posicionado na ponta do palco, empolgava-se a cada show sensual anunciado pelos microfones. Cheias de energia e se contorcendo nas barras de polidense, as garotas tiravam cada peça de roupa e dançavam sensuais para os clientes ilustres. Quem frequenta a casa não se preocupa com o dinheiro investido para os momentos de prazer. Uma cerveja long neck não saía por menos de 40. Já uma garrafa de uísque, oito anos, chegava a menos de reais. Há oito anos. Exigente... Não, é... Pô, é um red label, homem, duzentos reais. Horrível, retro gosto de churume, é. Gosto de tinta, cara, o red label. Exigente, um dos prefeitos presentes na boate trocava de menina a cada uma hora de conversa ao pé do ouvido, trocando de menina sem parar. Essa era chata, disse ele a um homem que parecia ser seu segurança. Logo após a garota deixar o assento. Em minutos, outra garota de programa tomava o posto e tentava fechar o negócio com o prefeito, que é chefe do executivo de um município do interior paulista. Anualmente, as prostitutas que trabalham na boate esperam com ansiedade pela marcha dos prefeitos. É a hora de faturar. Os políticos chegam com vontade de gastar. Os caras economizam, né, só pra esse momento em Brasília. E a gente precisa estar com disposição pra ganhar. Afirmou uma das garotas, que conversou com a reportagem. Goiana, a morena de 20 anos, veio para o DF, preparada pra ficar pelo menos durante os três dias de evento. Estou hospedada com uma amiga e dividimos as despesas diárias. Ficou as duas garotas de programa e estavam acomodadas no hotel anexo à boate. É bem mais prático. Acertamos o programa e já podemos subir para um dos quartos. A morena e a maioria das garotas que desfilavam pelo carpete vermelho da boate topavam uma hora de sexo por mil. Outras pediam valores entre 1.500 e 2.000. Ávidos, alguns políticos não barganhavam os cachês. Pagavam nas mãos da garota de programa, acertavam o valor exigido e o casal subia para um dos quartos do hotel. Ou deixavam o local de carro. Ah, bem divertida a marcha dos prefeitos, hein? Foram lá, foram lá, pediu o Pix para o Nine e depois caíram na esbórnia, nas casas de prostituição do Distrito Federal. O que é comum, todo ano acontece isso, tá gente? E geralmente vocês sabem o tipo de prefeito que vai nesse rolê. É o cara do PP, é o cara do PL, é o cara usando aquele cabelo a caju, a camisa estourando ali na região do umbigo. É sempre os mesmos tipos de prefeitos que estão envolvidos nesses rolezinhos durante a marcha dos prefeitos. Então, tá aí, se o seu prefeito estava na marcha dos prefeitos, pode ter certeza que há uma chance de ele ter participado desse evento sensual e etílico lá em Brasília. Então, tomem cuidado, tenham cuidado. Se o seu prefeito não foi, já sabe que ele não merece seu voto neste ano, né? Não, prefeito, sabe curtir a vida. Ué, eu, a gente quando era repórter, né, Eldor? Não sei, não sei o que você vai falar. Não, 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 calma. Eu vou dizer de um temão que não, eu não sei, não sei o que vem pra frente. Calma, calma. Eldor, quando a gente era repórter, a gente ia cobrir música, né? A festa da música brasileira, né? A gente achava muito legal ter oportunidade de viajar com Sula Miranda, com Xande, com Carla Pérez, com Gretchen, no mesmo avião. Jair Rodrigues, Jorge Aragão. Muita gente boa, latino, né? Muita gente boa. Muita gente boa, né? Que passou por ali na festa da música brasileira, que acontecia em Gramado, ou Join Video, ou... Eu tava sempre bêbado, eu não lembro onde eu tava. Mas uma oportunidade dessa, de uma reportagem dessa, eu nunca tive. Eu nunca tive oportunidade dessa. Nunca, né? Sinto falta de ter trabalhado na editoria política pra fazer esse tipo de reportagem. Meus editores ficariam orgulhosos, eu tenho certeza. Eu que quase fui mandado embora do JT quando fiz uma matéria de capa sobre a indústria pornô brasileira, né? A editora, que era da Opus Dei, olhou e falou quem foi o desgraçado que escreveu essa matéria. Eu, pensando que o cara gostou. Você pensando que o cara gostou, tipo, não. Eu fui eu, é, todo orgulhoso. Ela falou, eu não te mando embora porque... Não sei o quê. Não sei porque ela não me mandou embora. Mas a minha cabeça ficou pressa. Quando eu fiz algo parecido com isso, Helder, assim, relatar o que acontece no mundo. É uma coisa normal. Claro, claro. Não, claro. E as meninas estão trabalhando honestamente, né? Não tem nada demais aí. Teve até uma que se deu muito bem, virou primeira dama. Então a pessoa tem que lucrar, faturar, aproveitar que os prefeitos estão na cidade mesmo. Tá certo? Eu lembro que numa dessas minhas participações na Festa Nacional da Música, eu já tinha trabalhado, entrevistado todo mundo e lá tinha bebida grátis. Você podia beber gratuitamente dentro da Festa Nacional da Música. Era open bar pra todos que estavam ali, inclusive a imprensa. Aí eu terminei meu trampo. Eu continuei, né, cara? Porque eu era jovem. Imagina, você tá no mesmo ambiente que o Fagner, o Tico Santa Cruz, tocando com o Daniel Del Sarto e o Vavado, o cara metade num palco. Você nunca mais vai ver isso. A Gretchen, do seu lado, trocando ideia com o marido dela, não sei qual foi. Acho que o 90º marido na época. O Fagner num canto com um cara de poucos amigos. Fagner do Corinthians? Não, o cantor de MPB. O Ciro Gomes tava na Festa Nacional da Música que eu fui. Ele foi lá debater, debater alguma coisa relacionada à indústria cultural. Não, tava lá, tava lá. Tava Ciro Gomes, enfim. E aí eu fiquei lá, né? Aí o fotógrafo da festa fez uma foto em que eu tava no quadro e atrás de mim tinha oito ou nove latinhas de cerveja, assim. E aí ela subiu no site da Festa Nacional da Música. Tipo, eu aqui, o Fagner, a Gretchen. E aí o meu chefe olhou assim, né? Quando eu voltei lá do Rio Grande do Sul, que é em Canela, né? Festa Nacional da Música. O Helder, e essa foto que subiram o Sul aqui, bicho? Eu, o que que tem? Pô, tem umas oito latinhas de cerveja atrás de você. Falei, não, eu tava sentado na mesinha, mas eu não tomei todas. Ele, não, bicho, tudo bem. Já tinha trabalhado, né? Mas, pô, dá uma segurada, né? Você não causa, não, quando bebe tanto. Mas eu não bebi tudo isso, Gilmar. Não, tá tudo bem. Não, não, bebi umas quatro daquelas oito. Apenas sete. Umas quatro, cinco daquelas oito, sim, tinha sido eu. Mas não era tudo eu, entendeu? Eu tava conversando com os repórteres ali. Complicado, viu, velho? Você tem uma fama no rolê, é assim. É, eu... Todo mundo sabia que eu bebia mesmo e fazia matérias muito melhores quando estava com o grau etílico acima do permitido, tá? Pra trabalhar. Mas tudo bem. Mas você acha que não ligou, não? Perdi entrevistas, perdia pautas, perdia shows, perdia. Acontecia. Passava mal. Mas o... Eu acho que um dos grandes combustíveis do jornalista é o álcool e as drogas. Sim, sim, claro, tá aí. Tá aí vários exemplos que não deixam a gente mentir, né? Muitos, muitos exemplos. O Vinícius Alves fala festa dos prefeitos patrocinados pela sua Secretaria de Saúde e Educação. É o dinheiro do povo promovendo o bem-estar. Bem gasto, vai, vamos falar assim, vai. Bem gasto o dinheiro, não? Sim? É. Fez a economia do Distrito Federal girar, não fez? A gente pode reclamar? Não, não muito, não muito. Será que vão ter que se resolver lá com as patroas deles depois, né? Tirando isso... Na verdade, não deram nome, né? Ficou tudo em off. Ficou tudo em off. Não deram nome nenhum. Eu gostaria de conhecer esses jornalistas pra saber os prefeitos que foram.